Esse assunto está com você Ernesto, porque o governo de São Paulo deixa de investir 37 milhões e esvazia programa de câmeras corporais em policiais. O governo de São Paulo cortou ao menos 37 milhões e 300 mil reais do programa de câmeras corporais usadas nas fardas da polícia militar. O projeto teve início em 2021 e para 2023 a previsão inicial era de que fossem investidos 152 milhões de reais no sistema que monitora em tempo real o trabalho dos policiais. Foram editados ao longo do ano passado quatro decretos pelo governador Tarcísio de Freitas, transferindo o dinheiro para outras despesas. Atualmente estão em funcionamento, segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública de São Paulo, 10.125 câmeras operacionais portáteis. Enquanto isso, as mortes causadas por policiais militares em serviço voltaram a subir. Até novembro de 2023, os agentes da PM em serviço mataram 313 pessoas em todo o Estado, número que já supera os 256 casos registrados em 2022. Ainda sem os dados de dezembro, a alta na letalidade já é de 18,2%. É um assunto sempre polêmico porque tem quem defenda e a gente entende sim as pessoas que usam essa base de dados para fazer a defesa do programa. E continuam dizendo, é importante que o programa não só seja mantido como ampliado no governo Tarcísio. Porque tivemos, no ano passado, uma entrevista com o vice-governador nesse estúdio e foi uma pergunta que eu fiz. Ele falava que o governo de São Paulo já tinha, sim, absorvido muito bem a ideia das câmeras corporais dos policiais militares e que o programa seria mantido. Acho que até ele falou que talvez fosse ampliado, mas, na verdade, o que a gente percebe é que o governador de São Paulo não tem intenção de ampliar o programa. Mas vai manter. O que já tem, vai ser mantido. Não há informação de que o Tarcísio tem intenção de cortar esse programa, mas não tem intenção de ampliá-lo. Ele sempre, também, durante as suas entrevistas, durante a sua campanha eleitoral, ele falava, olha, a gente vai fazer estudos. Nunca disse que cortaria o programa, nem que manteria, mas disse que faria estudos. O fato é, tem quem diga, o governo de São Paulo está economizando 37 milhões e não deixando de investir. Porque há outras áreas da segurança pública que são mais importantes se fazer investimentos. É um assunto polêmico. Os dados são sempre importantes, Fernando, levar em consideração estatísticas. E quando se fala, claro, em menos mortes, em menos violência por parte da segurança pública, é importante, sim, se colocar isso no centro do debate. Mas tem quem diga, olha, tem, por exemplo, outras situações importantes para o governo de São Paulo investir. Pegar esses 37 milhões e investir em um armamento melhor, em um colete balístico melhor, que muitas vezes o policial trabalha com um colete já bastante usado, que não oferece mais a mesma segurança. Investir em viaturas e outras áreas da segurança pública. Fernando Ferreira. Chico, eu acho que primeiro o governador precisa definir o que ele quer. Porque eu já vi idas e vindas do que o governador disse. O governador, no momento de campanha, disse uma coisa, não pegou bem, ele voltou atrás, depois tentou desdizer, tentou falar que não era bem assim, agora está tomando algumas atitudes. O que o governador está fazendo, basicamente, é o seguinte, ele está mantendo os contratos que foram firmados com o governo do estado de São Paulo e não está ampliando o programa. Eu estou vendo uma movimentação no governo federal para que haja um protocolo com relação à colocação de câmeras, que eu acho extremamente fundamental, e você falou em números, o que mostraram os números do último ano. Os números mostraram que a letalidade da polícia aumentou. Então, se vamos falar de números, vamos mostrar que realmente a situação não está boa. Se os números fossem sensacionais, estaríamos aqui comemorando e dizendo, olha, realmente não precisou colocar mais câmeras, porque elas sim já estão resolvendo e não há necessidade de ampliação. Muito pelo contrário, os números mostram que quando você tem uma fiscalização maior, eu acho que há uma proteção para o policial e há uma proteção para o cidadão. Eu acho que essa é a principal motivação. Agora, o governador, como ele já foi e voltou, ele vai precisar fazer uma escolha. Ele não vai poder ficar com o pé em duas canoas, ele está com o pé em duas canoas. Ele vai precisar escolher o que realmente ele quer. Quem é o governador? Aquele que, num primeiro momento de campanha, disse que estava errado, que era contra, aí depois, como de repente houve uma situação onde ele se sentiu atingido em função dos comentários, ele voltou atrás, não, nós vamos estudar. Ou seja, ele maneirou naquele primeiro comentário. Então, eu estou vendo idas e vindas. Eu acho que o governador está na hora de assumir qual é a sua verdadeira postura. Mas está claro qual é a verdadeira postura. É essa de não investir em mais monitoramento corporal de policiais. O Tarcísio, o candidato, era um, aquele que anunciava que talvez, olha, vamos fazer estudos. E o Tarcísio, o governador, é esse que faz cálculos eleitorais. Não posso perder a base militar do meu secto de seguidores e apoiadores, especialmente agora com essa vacância, essa lacuna com a inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Ele precisa ocupar esse espaço. E tem nesse discurso do não monitoramento dos policiais a garantia de que essa base militarista está com ele. Veja, havia um planejamento do programa desde a sua implementação, como previsão de gastos no orçamento aprovado pela LESP, enviado no ano passado, que não foi cumprido. Ah, mas ele tem outras prioridades. Precisa dizer quais são, porque esses recursos, inclusive, que deixaram de ser investidos esse ano para ampliação do programa, foram destinados para outras situações. Inclusive, o Portal da Transparência mostra. Foi para programa de atendimento para a saúde de policiais militares, que é evidente que tem que ter, mas ele também já possui orçamento próprio. Então, onde a gente vai? Gasta aqui, gasta lá. Suplementos de corporações, enfim, coisas do dia a dia. Foi colocado na rotina e tirado de um programa específico. A quem interessa que parte da polícia seja monitorada e outra não? A sociedade não ganha com isso. E o policial não perde, o bom policial, claro, com o monitoramento. Então, é uma estratégia, há uma resistência e o governo cede a essa resistência dos policiais militares. Quem não quer ser monitorado, me parece que tem uma vocação para a coisa errada. Eu fico muito aqui curioso de querer ouvir, Chico, e sugiro que você faça isso. Como sugestão, evidentemente, você que está na condição do programa e pode avaliar. A opinião da população, o que a população pensa. Acha que todo policial tinha que ter uma câmera para a sua proteção e para a garantia dos direitos do cidadão? Ou não? Eu fico curioso de saber. Olha, a gente precisa parar de tentar colocar no campo ideológico decisões técnicas. Para com isso, porque se for para tocar um país sempre na base do esquerda, direita, sou isso, sou aquilo, decisões técnicas são tomadas de maneira técnica. Você junta as pessoas, junta números para corroborar as suas opiniões e a melhor ideia deve vencer. Precisa parar com esse negócio de, ah, não, quem é de direita é contra a câmera, quem é de esquerda é a favor da câmera. Quem tem que ser a favor ou não da câmera é a sociedade. Todo mundo, desde o governador, inclusive todas as polícias, elas trabalham para a sociedade, foram eleitas para a sociedade. Nesse ponto, minha opinião vai muito ao encontro da Luísa Antônio. Está muito na cara que o que o governador está fazendo é o seguinte, a minha base não gosta disso e eu preciso do voto dos policiais. Então, se a maioria dos policiais não quer, dane-se a sociedade, eu vou fazer aquilo que as pessoas votam em mim e não o que a sociedade precisa. Vamos fazer uma discussão séria a respeito disso, porque mais do que proteger isso ou proteger o policial, a gente precisa proteger a sociedade. Se tem gente morrendo e existe um equipamento que é capaz de diminuir a mortandade de civis entre a população, a gente deve adotar. A gente não deve simplesmente também olhar só para o próprio umbigo, porque, graças a Deus, essa experiência está sendo feita em vários lugares do mundo. Então, você não precisa apenas se contentar com dados que você colete no Brasil. Veja como esse programa está sendo implementado ao redor do mundo e você vai ver que todo mundo está ampliando, porque está dando muito certo. Também, assim, embaixo do que o Luiz falou, é uma excelente proteção para o bom policial, que pode ser acusado de ter feito uma armadilha, alguma coisa errada para tentar incriminar o cidadão. E ele, com uma simples imagem de câmera, falar, não, eu segui o protocolo, está aqui, eu sou um excelente profissional, o cara está inventando, o cara está tentando sujar o meu bom nome. É uma proteção para ambos e deve ser adotada. Bom, se a gente pode falar de um governador de Estado que conhece de segurança pública, na prática, é o Tacis de Freitas, porque ele é um homem que no Exército já esteve integrando grupos na guerra do Haiti, já segurou fuzil. Então, ele conhece na prática, quando um agente da segurança precisa agir, precisa tomar as cautelas, se preocupar com a sua segurança, para depois garantir a segurança de terceiros. Agora, o Tacis de Freitas está levando em consideração o que eu considero hoje mais importante na segurança pública, que é manter a estabilidade emocional da tropa, dos policiais. Porque um policial também sem uma saúde mental nas ruas, isso é um risco muito grande. E o governo de São Paulo, principalmente que ficou mais de 25 anos, cerca de 28 anos, PSDB, nunca teve uma preocupação muito forte de criar programas para garantir essa saúde psicológica dos agentes da segurança pública. Tem muitos policiais que tiram a própria vida, porque não conseguem, diante de tanta tensão, ter esse respaldo do Estado. E o Tacis de Freitas está enxergando que esses recursos que está deixando de gastar com câmeras corporais, eles podem ampliar tanto o programa de saúde mental do policial, como também dar mais segurança ao agente que está em uma viatura, com bons coletes, bom armamento, investir em viatura, em tecnologia, para o sistema de monitoramento dos cidadãos. Eu acho que isso é mais importante sim. Nessa, eu vejo que o Tacis de Freitas está certo. Não tem que seguir também, porque um determinado grupo acha que tem que ter câmeras de monitoramento. Como recentemente, um membro do governo federal já se manifestou, porque o Tacis de Freitas diz que não vai ampliar o programa. Ah, a gente tem que criar um sistema unificado. Não, é o governo do seu Estado que tem que decidir de que forma vai fazer a aplicação dos recursos na segurança pública. Ele foi eleito com o voto do cidadão que está no Estado de São Paulo, que vota em São Paulo. Então, não tem que a União ficar dando pitaco, tentando decidir o que o Tacis de Freitas tem que fazer, porque quem é responsável pela polícia militar, pela polícia civil do Estado de São Paulo, é o Tacis de Freitas. Agora, por que só a polícia militar tem que usar câmeras? Se for para defender câmeras corporais em policiais, agentes da segurança pública, a polícia civil também teria que ter, porque a polícia também se desloca para investigar crimes e muitas vezes há corrupção de agentes da polícia civil, policiais federais também teriam que usar. Por que não? Tem muitos policiais federais também que são envolvidos em corrupção, que podem praticar crimes também durante suas ações nas ruas. Então, se fosse para defender câmeras corporais, quem está interessado tem que defender para todos. Todos que fazem parte da segurança pública. Não, eu estou falando quem defende. Quem defende. Por que só defende para a polícia militar e não para os outros agentes da segurança pública? Eu sou contra. Eu acho que o Tacis de Freitas tomou a medida certa. Não tem que investir mais em câmeras corporais. Pega esse dinheiro e investe em outras áreas para beneficiar principalmente o policial que precisa ter segurança, precisa ter controle emocional para atender às ocorrências nas ruas e diante dessas tensões. Parabéns, parabéns. Você acabou de dizer qual é a política que o governo federal quer implantar. É justamente essa, de uma integração maior, onde exista aí a condição de você ter câmeras em vários segmentos, inclusive na polícia federal, na polícia rodoviária federal. Especialmente a rodoviária. Ou seja, você vai ter aí um controle muito maior. E outra coisa, eu sou totalmente contra você isolar estados na questão de segurança. Sabe por quê? Porque a política de segurança tem que ser nacional. Mas a segurança é dever do estado, isso é constitucional. Perfeito, perfeito. Só que a gente tem que ter aquilo que infelizmente o Brasil não tem há muitos e muitos anos, que é uma integração. O que acontece hoje é que você tem um criminoso que sai do Ceará, vem para o estado de São Paulo e tudo bem. Consegue ter um monte de facilidade. Você não consegue cruzar dados. A política de segurança, ela precisa começar a ter engrenagens um pouco mais lubrificadas no Brasil. A gente tem aí uma verdadeira incapacidade há muito tempo de você conseguir fechar o banco de dados. Não temos essa condição. Então, quando a gente pensa em política de estado, que eu acho que ela é importante, vamos pensar em termos de Brasil. A segurança é alguma coisa que se combate não no nível do estado apenas, mas em nível de Brasil. Aí nós temos que investir em tecnologia, Fernando, de integração entre os estados. Nesse ponto eu concordo com você, mas até com sistemas de ampliar câmeras de monitoramento inteligentes. O criminoso que sai de São Paulo está passando por uma rodovia, por uma praça de pedágio. De repente ele é visto por uma câmera de monitoramento e identifica que ele é um fugitivo. E aí a gente tem exatamente um sistema mais seguro para a sociedade de um modo geral. Não é a câmera no corpo do policial que vai trazer uma segurança maior. Evidente que traz, Chico. Tudo isso que você está falando, se nós não tivéssemos ainda testado e os números não fossem favoráveis, eu concordaria com você. Mas tudo que você disse cai por terra quando se observam os números. Quando o governo de São Paulo implantou inicialmente a experiência das câmeras, nos batalhões com esse monitoramento caiu a letalidade policial. Então, para evitar o abuso das ações policiais, ele serviu. A letalidade policial diminuiu. E o Tarcísio recua no programa no momento em que ela amplia, ela aumenta a letalidade, a morte em ações da polícia, especialmente nos batalhões não monitorados. Isso é estatístico. Então, nós temos os números mostrando qual é a verdade. O resto que se fixa aqui e lá realmente é discurso. E você tem toda a razão. Nós temos que brigar pela ampliação do sistema de monitoramento. E é isso que está propondo justamente o atual ministro da Segurança Pública e da Justiça. A ampliação e a padronização, porque as forças precisam trabalhar de modo integrado. A sociedade precisa estar sob vigilância. Curioso, não é, Fernando? A sua sala de aula é monitorada. Monitorada. Faz tempo. Eu acho importante. Nós assistimos no ano passado, quando uma escola foi atacada e a professora morreu, absurdamente a exploração daquela imagem. Por quê? Porque havia uma sala de aula monitorada, para entender o que havia ocorrido ali, para saber como é que foi feita essa ação. Então, as escolas são ambientes monitorados. Os professores são monitorados do que fazem ou deixam de fazer dentro da sua sala de aula. Isso não vem à tona gratuitamente. Ninguém tem acesso a essas aulas, ninguém tem acesso a essas imagens, a não ser para fins específicos de monitoramento e avaliação, quando assim é exigido. O policial militar também. Eu acho, sabe, que, infelizmente, esse tipo de atitude acaba fazendo com que o programa caia por terra. A partir do momento que você tem esse tipo de postura, você verifica que o que está acontecendo em São Paulo hoje é que mesmo os policiais que utilizam, claro que isso não é a grande maioria, mas infelizmente tem acontecido, o fato de você ter policiais que utilizam a câmera corporal hoje, nos momentos de ação, o que estão fazendo? Estão conseguindo artifício para esconder a lente, ou seja, fechar a lente da câmera nos momentos de ação. Para quê? O que você supõe disso? O que faz, por exemplo, uma pessoa que está cometendo um delito, no momento que ela verifica que existe uma câmera? A primeira coisa dela é tentar danificar uma câmera, é tentar encobrir. Eu acho que esse tipo de ação, Chico, infelizmente, para algumas pessoas que estão à margem da grande maioria dos policiais, que estão aí trabalhando e muitas vezes dão a sua vida pela sociedade, o fato de que você acaba encorajando essas pessoas a terem atitudes como essa. O fato de você, de repente, ter a câmera, que seria um instrumento extremamente importante, utilizado de uma maneira totalmente errada. Bom, eu quero ouvir o povo, eu quero ouvir a nossa audiência, o que você pensa? Você acha que, diante disso que debatemos aqui, o governador de São Paulo tem que investir mais dinheiro nas câmeras corporais dos policiais? Vou até confirmar o número aqui, Fernando, que estava previsto para o investimento, 152 milhões, né, para ampliar o sistema de câmeras. E o Tacísio cortou, portanto, 37 milhões desse programa. Porque ele entende, foi eleito, para tomar as suas decisões, que não é interessante ampliar o programa. Foi eleito sem dizer que não era interessante, diga-se de passagem, né? Quando ele era candidato, ele não dizia que não era interessante. Mas também nunca disse que ia ampliar o programa. Ele nunca disse que ia ampliar o programa. E também não disse que reduziria. Quem votou nele, não votou acreditando que ele ampliaria. Nem que ele reduziria. Mas ele não reduziu. Porque, inclusive, havia uma previsão orçamentária, né? Sim, mas ele não reduziu o programa. O programa está sendo mantido. Reduziu, sim. Pode ser que ele... Não, não reduziu. Dentro da previsão orçamentária estabelecida pelos deputados... A forma que ele pegou, ele está mantendo. O orçamento... Você fala que o voto da Carta Branca, os deputados que votaram o orçamento também deram um voto no orçamento. E esses deputados também são eleitos pelo voto popular. Então, existe uma representatividade direta quando se estabelece para onde vai o orçamento. É, mas as decisões das políticas públicas é do chefe do executivo. Mas, no poder nacional, você fala o contrário. Que o legislativo tem o direito de participar da execução... Está vendo que você é incoerente, Chico? Da execução do orçamento. Está vendo quando você é incoerente? Não das decisões das políticas públicas. Quando é para o orçamento do centrão no governo federal, não. Mas o legislativo tem o direito de definir, junto com o poder executivo, para onde vai o recurso. Aqui, em São Paulo, quando o orçamento já é deliberado, decidido, e o programa vem sendo implementado gradualmente ao longo de três ou quatro anos, você acha que não? O executivo deve decidir. Não é uma incoerência isso, Ernesto? Não, de jeito nenhum, Luiz. Eu estou falando de orçamento. Eu não estou falando de tomada de decisão. Tomada de decisão cabe ao chefe do executivo. Pois não, Ernesto? Pode se manifestar. Não, eu acho que ele está com o pé em cada canoa, como bem colocou o Fernando mesmo. Ele se elegeu de uma maneira completamente dúbia, colocado diante dos números que ele falou que ele faria um estudo, e aparentemente o estudo está aí no nariz dele, porque se os números estão dizendo isso, ele está tomando uma atitude diferente. Ele está tomando uma decisão política, Chico. Eu acho que ele está errado. Eu quero ouvir a nossa audiência. O que você pensa? O governador tem que ampliar o programa de câmeras corporais nos policiais, ou ele deve manter o que já tem? Quero ouvir a sua opinião. Sobre o assunto da câmera nos policiais, é uma coisa muito contraditória. A gente vive pedindo transparência em tudo o que se refere ao setor público, e quando a gente tem a possibilidade de ampliar essa transparência nas atitudes e nos trabalhos policiais, a gente fica com o pé atrás. É complicado. Com certeza tem que investir mais em câmeras, mesmo porque já é mais de 50% a segurança do policial e de quem está sendo abordado também, né? Aí a imagem diz por si só, né? Então não tem nem argumentos, nem contra argumentos quando se tem uma câmera colocada ali. A segurança é para ambos, como também eu defendo que tem sim que intensificar a saúde para os policiais, investindo mais em atos psicológicos, dentre outras coisas aí, né? Mas também a gente tem que pensar que nós votamos para que os governantes corram atrás de dinheiro suficiente para poder fazer isso acontecer, né? É a minha opinião. E a gente sabe que infelizmente não é isso que acontece na maioria dos anos. Acredito que referente aí a câmera na falha dos policiais, acho que não tem nada a ver com a outra não, porque se o policial... Qual que é o problema? Quero saber qual que é o problema de colocar uma câmera no colete. Qual é o problema? Qual é a discussão? Qual que é o problema? Ué, por que não pode colocar? O que tem a ver? Qual o problema que tem colocar a câmera no colete? É porque tem alguma coisa a esconder. Algum pensamento tem errado, alguma coisa errada tem, porque não é possível. O que tem que colocar uma câmera no colete? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então acho que deve colocar sim. E o fato aí de o Tarcísio não sei o quê, foi defendendo o Haiti não sei o quê, do exército, não tem nada a ver. O exército é preparado para defender a nação, o povo brasileiro, o povo da sua terra, contra um inimigo e não para brigar dentro do próprio país, querer matar um ou outro dentro do próprio país, para matar seus próprios irmãos. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se isso tiver procedimento, é claro. Eu acho que não tem que manter as câmeras corporais, não. Eu acho que tem que investir em melhores condições de trabalho profissional e não em câmeras corporais. Na minha opinião, eu teria que colocar sim, ampliar, colocar em todos os estados, câmeras, em toda a polícia do Brasil toda. É que, na verdade, é uma só. Policiais, eles não querem produzir provas contra si mesmo, que tem outros que se acham acima da lei. Essa é a verdade. Lucas, vamos a mais duas participações para a gente encerrar o assunto. Chico, o governador Tarcísio, ele erra quando ele não aprova esse projeto das câmeras nos uniformes do policial. Transparência sempre protege os dois lados. Retrocesso na segurança pública do estado de São Paulo. A minha opinião é que não precisa ter câmera, porque com câmera ou sem câmera, o policial vai ser o que ele é, que eles são honestos. Tem uns que são corruptos, mas a maioria estão morrendo na mão de bandido. E o policial também precisa de plano de saúde, que eles não têm. Eu tenho um parente que é policial e não tem plano de saúde. E qualquer coisa que eles fazem, eles têm que responder. Vagabundo aí que mata policial, talvez entre pela porta principal e sai primeiro que o bandido, o policial que está lá, que prendeu eles. É, esse negócio de ficar defendendo o bandido não tem nada a ver, porque eles não têm dó do ser humano. Olha, muito obrigado a todos vocês que participaram. Então, tivemos aqui pelas minhas anotações, Luiz, você fez o monitoramento também, cinco favoráveis e dois contrários às câmeras corporais nos policiais. A maioria favorável. A maioria dos sete que participaram, a maioria favorável, portanto, à colocação das câmeras nas fardas dos policiais. E com argumentos bastante consistentes, no meu modo de avaliar. Especialmente as duas primeiras manifestações, dizendo, olha, a gente não cobra transparência em tudo, não estamos discutindo o uso do carro oficial da secretaria, o uso de carros públicos. Tem que ser monitorados, GPS, câmeras, a transparência pública, a separação do que é público, do que é privado, da atuação de um policial, das suas paixões pessoais, do seu modo de entender. Ali ele está regido sob regras. Em relação ao último comentário, a câmera não afeta o policial em absolutamente nada. E ela mesma reconhece que, olha, há policiais corruptos. Então, é justamente a ação desses, para o bem da corporação, que precisa ser coibida. E um policial corrupto, certamente monitorado, ele vai pensar duas vezes antes de agir fora da lei. Então, parabéns aí às manifestações e à ampla maioria favorável. Eu seria favorável, depois que o governador conseguisse investir em todos os outros itens que eu citei aqui. Aí eu seria favorável. Então, agora sim, vamos investir no programa de câmeras na farda dos policiais. Só depois você adota a transparência. Então, nós vamos ter que colocar fadas em muitos agentes da segurança pública, em todos eles, inclusive agentes políticos também, porque corrupção na política é o que mais tem. Mas a gente não cobra a transparência na política. Então, Luiz, eu sou favorável ao investimento em inteligência, em tecnologia, porque nós temos muitos criminosos. Você está produrando argumentos para sustentar que você é contra. Porque o governador, sim, sou contra, e digo por que eu sou contra. Porque tem outros fatores importantes na segurança pública para o governador investir primeiro, para depois se preocupar com esse programa de câmeras corporais. É, a velha história, deixa o bolo crescer, depois a gente divide. E quem está passando fome espera esse bolo que nunca cresce. Mas para quem morde a maior fatia, ele está sempre gordo. Por exemplo, se o Estado conseguir ampliar câmeras de inteligência artificial por meio de reconhecimento facial, para impedir que criminosos que estão foragidos da justiça pratiquem crimes, pratiquem crimes como aconteceu em Minas Gerais, que um bandido de saídinha matou um policial, esse estava circulando, poderia ter sido visto por uma câmera de reconhecimento facial. Eu acho que esse tipo é um sistema de integração, Fernando. Bandido sendo monitorado. Aí, sim, eu acho que isso traz um resultado maior para a coletividade, não apenas as câmeras no corpo do policial. Agora, depois que o Estado investir em tudo isso, saúde do policial, melhor armamento, melhor viatura, melhor proteção, melhor colete, melhor sistema de monitoramento, aí, sim, pode se investir nas câmeras. Chico, a segurança vem sendo discutida há muito tempo, né? E a gente nunca vê um avanço bastante significativo com relação a aspectos ligados à segurança. Algum projeto aqui, algum projeto ali, mas, normalmente, sempre eu escuto reclamação. Eu sempre ouço aí os policiais reclamando que a sua situação não é satisfatória. Existe todo um planejamento. A política de Estado, como você gosta de dizer, ela tem que ser importante. Quando você fecha um planejamento para que, realmente, determinados segmentos recebam algum benefício, isso tem que estar desde o início. Agora, o ruim é quando você tem descontinuidade. A gente precisa evoluir. A gente não pode dar passos para trás, principalmente, num item tão importante chamado segurança. É que só me chamou a atenção uma ouvinte que falou uma coisa que você falou que é muito importante, Chico. Eu gostei muito quando ela abordou a importância de investir na saúde mental do policial, que é onde começa tudo. Se ele não estiver bem da cabeça, o resto desaba. Você que assistiu esse conteúdo, agora deixe um comentário e nos conte o que gostou, o que gostaria de falar sobre esse assunto. Ah, aproveita, confira, por favor, se você já deixou o seu gostei, o seu like, o seu joinha nessa reportagem, principalmente, se você já está inscrito no nosso canal, Portal Morada, para você ser notificado a cada novo conteúdo que aparece por aqui. É fácil. Clique no botão inscrever-se e ative o sininho, para que toda vez que entrar um vídeo novo, você vai ser notificado e não perde nada do que rola por aqui.